E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou contar pra vocês a história de como eu consegui ficar com o queixo grande aqui no Roblox. Vamos lá, galera. Cada jogo que me inventam, meu amigo. Musiquinha relaxante, eis que eu estou aqui, dormindo, meu soninho merecido, quando toca o despertador. Ah, não. Esqueci de desligar o alarme. Ah, não era pra eu acordar então, né? Beleza. Bem, sem chance que eu vou pegar no sono agora. Eu acho que é melhor eu ir me aprontar. Eu acho que tá na hora de ir pra aula ou algo assim, né? Tarefa. Inspecione a casa por objetos estranhos. A musiquinha vocês já podem conferir que é musiquinha boa, né, galera? Como vocês podem ver, a minha altura, eu sou bem baixinho. Inclusive, pra subir na cama ou pra dormir, eu tenho que vir correndo e pegar um embalo, ó. Pra conseguir subir na cama, né? Agora aqui, guarda-roupa não dá pra abrir. Tem um quadro bonito ali, tem também o pôster do Roblox. E vambora. O que seria um objeto estranho que eu preciso encontrar na minha casa? Quero muito saber. Dá pra sair, né? Mas acho que não é o meu objetivo ainda. Esse item aqui, não vou nem interagir. Certeza que é pra usar Robux. Olha lá, ó. Confirmado. Não vou comprar não, cara. Pro lado de cá, nós temos o quê? Suco beber. Tem um suco verde aqui, galera. Será que é o suco do Shrek, esse aqui? Por que alguém deixaria suco de uva aqui? Ah, é suco de uva, então. Beleza. Ok, eu acho que ainda está bom. Eu vou beber. Eu nem sei a procedência desse negócio aqui e tô bebendo. Certeza que vai dar algo errado, né? Meu rosto está parecendo estranho. Está parecendo estranho, né? Tarefa. Algo está errado. Olha ali no espelho. Vou olhar no espelho, galera. A minha cara, tô fazendo careta, ó. Algo está estranho aqui. Tá aproximando, né, do espelho. Fez um emotezinho ali, ó. Fez um emote. Que isso, cara? Eu fiz um emote, tocou uma musiquinha diferente ali e o espelho explodiu. Agora a tarefa é conversar com o vovô. O vovô está aqui em casa? Sabia não? Aqui é a garagem, pessoal. Tem mais uma porta aqui, ó. Ah, beleza. Aqui está o vovô, pessoal. Vamos conversar com ele. Vovô, algo muito esquisito aconteceu comigo. E o espelho parece que explodiu do nada. De repente. Legal o quadro lá atrás, né, pessoal? Olha que bonito. Aí o vovô diz assim. Olá, meu neto. Parece que você encontrou a minha fórmula. Ah, era a tua fórmula, então? O vovô é cientista, pessoal. Espere, mas o quê? O que era aquilo? Parece que aquela fórmula afeta a gente quando a gente encara as coisas por muito tempo. Basicamente, faz com que a gente moguem. O que é isso? Eu não sei que palavra que é essa, não, cara. E qualquer coisa que você mogar, eu vou dizer mogar, vai explodir. Eu não tenho certeza por que explode. Mas acontece isso. Ah, ok. Então, está tudo bem se você participar em um pequeno experimento? Claro, vovô. Eu irei mogar todas as coisas. Ok, bom. Eu preciso examinar o seu... A mandíbula, né? Agora mesmo. Examinar a mandíbula, galera. Ou o queixo, né? Como vocês acharam melhor. Aí, ó. A sua mandíbula tem uma... Está afiada nível 1. Está com nível 1. Precisa de mais trabalho. Ela está muito recuada. Ok. Eu vou tentar descobrir algo. Toca a musiquinha. De volta, mudou a minha tarefa. O objetivo é... Mogar a TV. Mogar, cara. Vamos chamar a encarar, né? Acho que fica melhor. Encarar a TV. Cadê? Era para eu estar aqui aparecendo na tela ou não? Ah, eu acho que eu fiquei fora do enquadramento da câmera. Eu fiquei aqui e a cutscene apareceu aqui, ó. Eu sou tão baixinho, né? Que eu fiquei fora da cutscene. Mas tudo bem. É... O objetivo é falar com o vovô de novo. Vamos lá, vovô. Vovô, será que você pode olhar a minha mandíbula? Claro, vamos dar uma olhadinha. Tá, lá vai ele, pessoal. Ele está examinando a mandíbula. Está dizendo assim que ela está com nível 2. Beleza, cara. Estamos melhorando. Ainda está muito recuada. Você precisa fazer mais coisas para melhorar. Ok. Vou tentar algo diferente. Tarefa. Eu preciso encarar todas as janelas. Vamos começar com essa. O legal é que ele faz um emote, né? E aí ele fica encarando a janela e ela explode. Tudo bem. Bye, bye. Que legal. Já foram duas, pessoal. São um total de nove janelas. Três com essa. Aqui tem mais uma já. Quatro. Bye, bye. No banheiro já tem mais uma. Vai ser cinco. Bye, bye. Certeza que vai ter em algum momento que eu vou encarar esse box aqui do banheiro, né? Certeza. Agora que tem mais duas. Beleza. Aí cada vez que eu faço isso, está subindo um nível, né? Do queixo do nosso personagem aqui, ó. Essa é a oitava. Mais um de queixo. E agora a última está onde, cara? Onde está a última janela? Ah, aqui na garagem, ó. Vou fazer de cima do carro. Bye, bye. Terminei. Agora eu vou lá falar com o vovô de novo. Vovô, eu acho que o meu queixo está bom agora. Ok, vamos verificar. Lá vai o vovô dar uma olhada. Está dizendo assim que o queixo está com nível 11. Já está bom então ou não? Com certeza ainda não está bom. Continue. Ok. Vambora. Próxima tarefa. Encarar a cama. Ah, mas daí eu vou dormir aonde? Eu vou explodir minha cama? Não vou ter andado a dormir amanhã? Quer dizer, hoje à noite? Ó, tem até um ângulo diferente para essa cena. Parabéns para mim, fiquei sem cama. Aumentou nível 2 de queixo. Fala com o vovô. Eu acho que agora eu sou um mestre nisso. Pode verificar a minha mandíbula? Ok, vamos ver. Lá vai. Está dizendo assim, o seu queixo está com nível 13. Ainda está recuado. Por que você não faz isso? Por que você não encara coisas maiores? Vou fazer isso, mas coisas maiores o que seria, né? Agora eu preciso encarar o jardim do lado de fora. Vamos sair. O jardim é para o lado de lá ou para o lado de cá? Acho que é para o lado de lá, né? Aqui, galera. A plantação de cenouras, ó. Bye, bye. Aí, ganhei mais 4 níveis de queixo. Bora falar com o vovô. Vovô? Já sabe, né? O jardim já era. Eu acho que o meu queixo está aumentando. Dá uma olhada, por favor. Bom trabalho, vamos ver. Ele vai dizer que ainda está fraco, né, galera? Está dizendo assim que está com nível 17. Ele vai dizer que é pouco, quer ver? Ainda está recuado. Continue. O jogo lá do Need More Hit fez muito sucesso, né? Fez com que surgissem vários outros jogos inspirados nele. Mas agora, pessoal, chegou a hora da gente dar uma olhadinha na barraquinha da limonada. Sinto muito por isso. Estou falando para o vendedor de limonada. O quê? Mas o que você... Não vai nem dar tempo de ele terminar a pergunta dele. Bye, bye. Bye, bye. Já foi, galera. Ganhei mais 20 níveis. Agora o negócio está começando a melhorar. Estou vendo que uma hora eu vou ter que encarar a minha casa. Eu vou ficar sem lugar para morar, né? Mas tudo bem. O que a gente não faz pelo progresso, né? Tudo para ganhar o final do jogo. A barraquinha de limonada, tipo assim, já era. O quê? Como que ela se foi? Bem, eu encarei ela. Não, por que você faria isso? Esse é um poder perigoso. Apenas coisas que não vivem. Ah, eu não podia fazer com o ser humano. Ok, beleza. Mas pode dar uma olhadinha então? Ver se eu tive um progresso? Claro, eu acho. Ele vai dar uma olhada. Então eu não posso usar esse meu poder em outras pessoas. Está dizendo assim que eu estou com o nível 37 agora. Você ainda assim não conseguiu deixar a sua mandíbula afiada? A minha mandíbula era muitas e muitas vezes mais afiada do que a sua quando eu era criança. É porque no meu tempo era tudo mato. Me desculpe, eu vou melhorar. Então agora, pessoal, a próxima vítima será o carro. Vambora. Já era o carro. Quando eu precisar sair de casa, não tem mais transporte. Quantos níveis eu vou ganhar? Mais 50? Opa, está melhorando, hein? O que o senhor acha agora, vovô? Parece que está saindo uma fumacinha em volta do meu personagem. Vocês estão percebendo? Eu acho, né? Eu fico imaginando o que a vovó vai pensar quando ela chegar em casa. Ah, não se preocupe com isso. Sério? Mas ela não vai ficar brava? Ela vai ficar brava sim, com certeza. Mas isso é pela ciência. É por um bem maior, né? Ok, tanto faz. Já que você diz, vovô, será que você pode dar uma olhadinha agora? Sim. Ah, vai ele. Ele deu uma olhada ali, pessoal, e falou que o nível está em 87. Eu estou achando que a gente vai ter que passar de mil. O negócio vai ser insano, eu acho. Talvez tenha algo de errado com os meus cálculos, porque o seu queixo ainda não está ficando afiado. É possível, mas será que a gente pode tentar mais algumas coisas? Sim, vai em frente. Agora eu preciso fazer isso com todos os quadros. Meu, mas esse quadro aqui é muito bonito para destruir ele. Faz parte da ciência, né, galera? O que eu posso fazer? Já explodiu o primeiro. Agora o pôster aqui conta ou não? Não conta. Aqui, ó. Só aqui nesse quarto tem mais três quadros. Mais esse. Bye, bye. Já foi. Agora faltam cinco. Aqui tem o do cachorro, que também é muito legal, por sinal, né? Parece que o cachorro está tirando uma selfie, né? Bye, bye. Já foi. Do lado de cá tem o do gato. Foi também. Aqui no quarto tem esse aqui do gatinho também, que é bem legal. Faltam dois. No banheiro não vai ter quadro, né? Não. Aqui tem um quadro desse amigão aqui. Já foi e eu consegui enxergar um outro de gatinho aqui também na parede. Cada quadro ganha mais um só, né? Pouco? Eu achei engraçado que ele foi para objetos grandes e depois voltou para o quadro, mas tudo bem. Eu ainda estou procurando por erros na minha fórmula. Mas como a gente pode ver... O que ele vai dizer, ó? Está dizendo assim que está com um level 96. Sim, para falar a verdade, eu mal consigo ver alguma mudança em você. Bem, talvez seja a fórmula? Provavelmente. Vai encarar mais algumas coisas e retorne. Estou quase terminando de verificar os cálculos. Tá bom, então agora vai ser a cozinha. A cozinha inteira? A cozinha inteira? Como é que é isso? Aqui, ó. O que será que vai explodir? A geladeira? O balcão? O micro-ondas? Meu Deus, explodiu tudo. Tudo o que tinha na cozinha, galera. Mesa, cadeira, os pratos, os copos. Foi tudo. Vovô? Deu ruim, cara? Não vai ter como a gente jantar. Ah, não. Eu estou encarando o quarto do vovô. Eu não precisei conversar com ele. Eu estou destruindo a casa inteira. Tadinho dos bebês. Tadinho dos bebês. Vovô? Chama alguém para ajudar esses bebezinhos aqui, vovô. Nada aconteceu. Estou falando com ele. Sim, parece que eu te dei apenas algumas gotinhas da poção da mandíbula. O que você quer dizer com apenas algumas gotinhas? Vamos apenas testar essa fórmula que eu acabei de adicionar. Então quer dizer que eu encarei todas essas coisas por nada? Sim, tipo isso. Mas aqui, beba essa poção. Ok. Mas isso não significa que eu vou ter que encarar todas as coisas de novo? Ah, deve funcionar instantaneamente, ele falou. Ok, vou beber. Olha, galera. Mudou até a cor aqui da poção. Agora ela está azul, ciano. Vamos embora. Ganhei nível 100. Parece que eu fiquei mais alto ou não? Eu já estou começando a sentir algo. Ah, eu queria testar com a altura da cama, mas eu não tenho mais cama, né? Como é que eu vou poder comparar com a cama? Mas acho que eu não mudei de altura não, pessoal. Entretanto, eu preciso encarar a cerca agora. Fazer alguma área específica da cerca? É aqui, ó. Meu, eu acho que vai explodir a cerca ao redor da casa inteira. Bye, bye. Ah, não. Só foi um pedaço. Não, foi inteira mesmo. Só deu um lag. Nível 500, pessoal. Minha mandíbula. Eu consigo sentir ela se modificando. Olha a carinha dele, pessoal. Olha a carinha dele. A carinha dele. Ah, que legal. Essa animação ficou muito boa. Ok, a minha mandíbula está tão afiada agora. Agora eu com certeza vou conseguir encarar qualquer coisa. As árvores são um bom lugar para começar. Vamos lá, né? Ah, ele já está fazendo o processo. Eu não precisei fazer nada. Bye, bye para as árvores. Explodiu tudo. Ganhei mais 300. Está subindo muito rápido agora. Ligar para o presidente. Espera aí. O número do presidente deve estar em algum lugar pela casa. Olha isso aqui, pessoal. Parece que eu estou em um anime. Vamos embora. Cadê o número do presidente? Estava aqui, né? Só que... Ah, não, cara. Eu acho que vou ter que voltar na gravação do vídeo. Porque o papel que estava aqui... Quando eu explodir tudo, o papel sumiu. Deixa eu ver se eu vou no telefone aqui já. Ah, eu preciso saber o número. É aquele número que estava na mesinha, pessoal. 409-09-09-7. Esse aqui é o número do presidente. Não é esse? 409-09-09-7. 409-09-09-7. Será que tem que pôr o hífen? Ah, tem que pôr o hífen. Senão não funciona. Tá bom, estou ligando. Alô, seu presidente. Ele está atendendo o telefone, ó. Quem poderia estar me ligando a essa hora do dia? Sou eu, seu presidente. Pode me ajudar rapidinho ou não? Alô, aqui é o presidente falando. Eu gostaria de pedir uma reunião com você. Uma reunião? Eu não tenho para isso agora, não. Diga pelo telefone mesmo. Gostaria de solicitar controle total do governo, por favor. Hã? Você está doido, jovenzinho? Alguém deveria dar uma lição em você por esse comportamento. Escute, seu presidente. Eu queria fazer as coisas da forma fácil. Agora, eu não tenho escolha, senão encarar você. O quê? Será que eu vou fazer isso pelo telefone mesmo? Você vai fazer o quê? Olha que legal o quadro do presidente lá atrás. Eu vou fazer pelo telefone. Eu não sabia que funcionava. Bye, bye. Bye, bye. Não, mas o meu avô falou que não era para fazer com os seres humanos. Agora, eu tenho controle total sobre o governo. Vou pular de fora e é para encarar os aliens. Para que eles venham até você. Ah, e aqui? Chamar os aliens. Vamos embora. Esse é um lugar perfeito para eu tentar e usar todo o meu poder. Lá vai, todo o meu poder. Bye, bye. Bye, bye. Ele está muito poderoso mesmo, né? Como vocês podem ver pelas partículas ali, ó. Mas o quê? Os aliens estão aqui na nave, eles estão andando para a Terra. O tanto de faísca saindo lá. Aquilo ali sou eu. Mas o que está acontecendo lá na Terra? Parece que tem alguma força gravitacional muito forte nos puxando na direção do planeta Terra. Deve ser o escolhido que a gente estava procurando. Se as coisas continuarem dessa forma, nós com certeza iremos bater na Terra, né? É isso, ó. O que aconteceu? Acabou a vida lá deles, galera. Parece que a barrinha de vida zerou. É melhor conversar com ele. Conversar com o alien. Aqui, ó. Ah, eu queria subir, meu. Para ver a barrinha ali, ó. Ah, não. Nada a ver. Eu achei que isso aqui em cima era uma barrinha de vida. Só um pedaço de madeira mesmo. Tá bom. Vamos conversar com o alien aqui, ó. Pelo jeito, eles estão todos bem. Olá, escolhido. Obrigado por nos puxar até aqui. O quê? Escolhido? Sem chance. Sim, é isso mesmo. Você tem um potencial gigantesco de encarada e poder. Então a gente declara que você é o nosso novo rei. Eu sou o rei dos aliens. Pegue essa coroa para a sua realeza. É o meu prazer. Eu aceito esse meu título. A minha carinha. Como o rei das encaradas dos aliens. Ah, esse aqui é o good ending, galera. Que legal. Bye, bye. E agora os aliens estão todos curvados a mim, ó. Meu, gostei, galera. Conseguimos então o good ending. E lá vamos nós de novo, né, pessoal? Então agora eu preciso tentar fazer coisas diferentes para conseguir o bad ending. Segundo a página do jogo lá, tem o bad ending também. Eu acho que ao invés de beber esse líquido aqui, vamos procurar para ver se tem alguma coisa diferente, né? Seja aqui dentro da casa ou seja também pelo mapa. A hora que eu achar alguma coisa eu volto com vocês, beleza? Epa, mas olha o que eu estou visualizando aqui em cima, galera. Tem um outro potezinho de poção aqui. Só que ao invés de ser verde, é vermelho. Ah, vamos beber, né? Já estou aqui mesmo. E vermelho tem a cara que vai ser o bad ending. Bem, esse era um gosto interessante. Então agora eu tenho que... Eu tenho que continuar procurando por objetos estranhos? Ah, eu vou beber esse verde aqui também, galera. Para ver se me dá poder em dobro, talvez. Agora parece que continua, né? Ele pede para eu dar uma encarada nos objetos, começando pelo espelho. Vamos embora. Bye, bye. Bye, bye. Tá, vamos falar com o vovô para ver se ele vai fazer algum comentário diferente da outra vez. Ele fala da fórmula, explica para mim o que é, né? Do que se trata. Que a gente vai fazer um experimento, beleza. Queixo com espessura de 1, não mudou nada aqui. E aí eu tenho que continuar então, fazendo as mesmas coisas. Vamos começar pela TV e vamos avançando. Bye, bye. Aí ele me deu a poção azul dele, galera. Que é aquela parte que ele corrige a fórmula, né? Teoricamente. Não, mas o quarto dele está virado, né? Está uma bagunça. Hora de destruir então a cerca. Mais uma para a conta. Ah, é aqui o final ruim, galera. O Bad Ending, ó. Você bebeu a poção vermelha. Ah, eu achei que ia ter alguma explicação diferente. Ia tomar outro caminho, sei lá. Não, é bem parecido. Só que não chega até o extraterrestre, né? Tá bom. Mas então é isso aí, pessoal. Esse aqui foram os dois finais, né? Do jogo do aumentar o seu queixo no Roblox. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Pessoal, se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha com seus amigos nas redes sociais. Se surgirem novos finais nesse game, a gente pode voltar para dar uma conferida. Aproveita então, deixa o teu joinha aí, beleza? Se não, olha o que vai acontecer com o espinho ali na sua casa. Então, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.